E tipo, você vê basicamente um corredor à sua frente, Fael, com várias portas que abrem aí pra sua direita. Aparentemente tem um corredor pra cá também, ou algo assim. Sim, sim, tem uma entrada aí. Tá, tipo, tô andando com cuidado pra ver se tem armadilha nesses postes e nas áreas ao redor deles, pra ver o que tem aqui. Quer dizer, tô esperando que você tá olhando toda a parte aí e tal. E se você enxerga um outro corredor aí? Caio, abre a sua porta. Oi? Eu abro a sua porta. A parte de cima, você disse? Certo. O que tem aí dentro? Olha, parece ser um quarto. Um quarto bem simples, com uma cama, um pequeno baú pra guarda-roupas. Ah, quem sabe? E uma escrivaninha. É basicamente um quarto. Um quarto de terra. Tá aberto aí? Ah, não era pra cá. Só esse quadro era tíquia. Não era pra estar, a gente já resolve isso. Uff, pronto. É, pronto. Mas também não mostrou nada. Tá, tipo, eu continuo vindo pra cá. Era pra ter alguma coisa aqui? Sério que não tem? Tá fechado aí? Tá fechado aí, não tá? Não, tem um buraco aqui. Tem um quadrado. Não, sim, sim, tem uma entradinha. E nada. Só tem uma entradinha mesmo. Tá, não dá pra ver. Mas não tem nada dela. Não, só uma entradinha mesmo. Só uma falha na porta. É que vocês não tem luz, né? Basicamente, vocês não estão enxergando aí, né? Não, não estão enxergando. Eu enxergo. Eu achei que, tipo, tava... Tava tudo iluminado já. Pronto. Agora tenho uma tocha com você. Beleza. Tá, tipo... Abra as portas. As portas aqui de cima são mais dois quartinhos pequenininhos iguais ao que o porto veio lá. São basicamente quartinhos simples com camas, escrivaninhas. Tá, tipo, como eu já achei uma passagem secreta, eu tô procurando por outras também. Beleza. E tem outra porta aqui embaixo, né? Você vai abrir ela? Sim. Procurando por traps e passagem secretos. E você abre. E você tá vendo um quarto bem maior que os outros, na verdade. Um quarto bem maior que aquele que você costuma ver aí. É um quarto que tem um banheiro próprio, uma escrivaninha grande. Aparentemente, é um quarto de alguém importante. Tô procurado, né? Tô procurado. Ok, eu vou passar perto dessas paredes aqui, ver se tem alguma passagem. Beleza. Você tá andando aí, na parede de baixo lá, lá outro. Aqui. Eu tô procurando assim. Puxa aqui. Você sente que tem uma passagem de ar vindo da parede aqui. Eu tô aqui juntinho com a cama. Gente, tem uma passagem de ar por aqui. Você dá uma investigada lá, o Eluard. Isso é Sandy que tá fazendo secretar isso aí, nessa região. Tá, eu tento abrir ela. Só dá uma... Tipo, no quarto não tem mais nada. Não tem mais nada. Mas é assim. Você abre pra um corredor. Tem uma coisa bizarra. Tem umas correntes lá na frente. Então, né? Tá, tipo, continua seguindo. Não acho que tem como ir. Se tem algo pra aqui. Serguei a gente. Até adora. Tô abrindo as portas pra ele também. Beleza. A porta que você abre aqui, que tá atrás do Tordek, dá pra mais um quartinho daqueles um pouco maiores, sabe? Tem uma escrivaninha, um banheiro interno e tal. E o... Roger. Você vê em cima da mesa... Roger não, desculpa, Tordek. Que tá aqui. Você vê em cima da mesa e do quarto um porta-retratos que vocês estão meio que familiarizados. Aquele porta-retrato da família do Rexel, sabe? Que tem a... Alguém caiu? Acho que o Rexel vai gostar disso daqui. Acho que a Rafa tinha caído. Cadê? Cadê? Cadê as ilustrações? E vocês veem um porta-retrato semelhante àquele que vocês encontraram na casa do Rexel. Tava meio que... Leva ele. Cadê ele? Cadê a procaria do porta-retrato? Aqui. Que é basicamente dois nobres segurando a filha dele. E, atrás do porta-retrato tava escrito uma frase. Lembra que também tava escrito alguma coisa? Era... Aneran Emporcia Victocora segurando Rexia a filha do casal. Oi? Rexia? Então... Olha, então o Rexus era uma moça? Whatever. É... She guarda e leva pra ele. Ela podia ter tido uma irmã. Bem... Então será que eu vou não terem água aqui? Essas outras portas que você abre aqui, Fael, uma delas dá pra um armarinho de vassouras, outra dá pra... outra armarinho de vassouras. Só que você olha com cuidado aí pros armarinhos de vassouras, o tordo é que passa aí do lado e ele sente uma... pra cá. Não. Ah, eu vou lá. Tá vendo? Peraí, qual das duas? É porque tu meio horrível a torta aqui. É que eu não consigo mudar o ângulo muito. Você olha aí, Fael, dá uma investigada e você sente uma polícia secreta aí também nessa parede. Eu vou lá, bro. Nossa, tem uma passada de secreto dentro de uma passada de secreto. Exato. O ângulo é seguro mesmo, tá ligado? É, não dá pra ficar nos quadradinhos direito. E aí você encontra uma porta. Você abre a porta. Amor! Não de cima primeiro, ok? Mas, no caso... Você tá botado. Sei lá, tipo, eu tô tomando conta com uma armadilha, essas coisas. Anda? Caiu, eu perdi a tocha. Desculpa aí que tá caindo aqui. A tocha tá aqui. Vou colocar ela pra cima. Olha, é outro quarto grande, o Fael. Só que diferente dos demais quartos, às vezes parece que tem sinal de uso recente. Alguém dormiu nessa cama aí, sei lá, oito, basicamente. É um quarto bastante recente de uso dele. Vocês estão contentes que tem um bom, tem um jeito interessante de dar stealth na galera. Como? Como? Ficar no quarto esperando a pessoa. de boa. Eles provavelmente estarão esperando intrusos. Acho que eles não vão entrar de boa. Se eles estiverem andando, eles provavelmente devem estar andando em grupo. Bem, nesse quarto aí, deixa eu colocar a dora aqui pra gente de vocês, você encontra, Rafael, o que parece ser ração, ração não, um pedaço de carne crua e tem uma vazia pra cachorro comer, sabe? Um pote de cachorro. Aí no chão. Esse é o quarto da Nox, com os cachorros dela? Talvez seja, obviamente. Tem mais alguma coisa no quarto? Tem umas portas pessoais, mas nada que seja muito relevante. Tem uma roupa, sabe? Tá. roupa escura e tal, nada muito... Mas nenhuma passagem secreta? Vai que é, né? Não, não tem mais. Acabou todas. Tá, a gente volta. Deixa eu seguir. Zona aqui embaixo. O que é aquela sala estranha lá? Beleza. Vou descrever, vou descrever a sala pra vocês aqui enquanto vocês estão olhando. E... Ahn... Cadê? Só um segundo. F4. Ó, o fedor avassalador de carne apodrecida preenche essa ampla câmera forrada de mesas. Uma teia feita de correntes farpadas abre caminho por toda a sala, prendendo o cadáver em decomposição de um homem com vestes desbotadas. O centro da teia, suspenso, acima dos ladrilhos por seus tentáculos de ferro negro, repousa uma caixa do tamanho de um punho fechado, com 12 lados construídos de madeira e bronze. Então tu tem uma caixa aí no meio dessa corrente pequena, também de um punho fechada, né? Meio que com 12 lados, tipo um dado de 12 lados, sabe? De onde está saindo as correntes todas. mostruários de madeira ao longo da parede sudeste foram esmagados e revirados. Aqueles pedaços de papel cheios de anotações estão espalhados por toda a sala, como se alguém estivesse estudando essa estranha visão por dias. o que parece que matou essa pessoa? Olha, aparentemente a corrente. A corrente? Uhum. Alguém tem ideia do que é essa coisa? Algum knowledge ajuda? Talvez a gente chegará mais perto. KnowledgeVP. O Peppa, você está olhando a região e tal e você vê algumas pessoas escondidas na sala. Hum, tem uma galera meio, eu falo meio baquinho, suando. Tem uma galera escondida aqui, gente. Você pode mandar uma mensagem. Tem até magia a mensagem. Ah, ok. Pode eu rolar a iniciativa. Ok. Peppa? O que tem eu? Nossa, eu sou safado. Eu tenho dois no dado, velho. Eu também, cara. Não sei se eu sou um safado de novo. O que aconteceu? Travando aí, olha. Todo mundo rolou já? Alguém rola pra mim, por favor? Ralei. Alô? Alô? Você caiu, Ricardo? Eu acho que eu caí. Eita. Levanta aí, então, cara. Não machuca. Eu tô rolando a sua iniciativa, né? Beleza. Rolar o mini, esse aqui você pode saber. Acabei de rolar. Acabei de rolar. Beleza. Então, ninguém tá surpreso que eu tento apresentou vocês. Pode agir, seu primeiro peppa, inclusive. Ok, eu vou tentar reduzir o número deles, então, nessa área aqui, eu vou dar um create pitch. Então, você basicamente começa a falar com as outras arcanas e joga um buraco ali. Qual que é? A dificuldade da magia? 18. Eu acho que não dá pra fazer isso. É, eu criei bem... Oi? O que não dá pra fazer? Não, quando eu vi alguém fazendo uma seta aqui, tipo, eu falei, mano, Ricardo, você não vai dar um... investido aqui, né? É que eu pretendi ir aqui, mas não... Surgiu um buraco no meio do caminho. Eita. Beleza. E os dois caras caem lá no meio do buraco, os dois monges aí. O negócio é... Isso toma dano de queda, né? Bom, já deu uma diminuída na galera. É. Em vez de um cara aqui, uns monges, ele vai andando até aqui, até a sua frente, tordeck, e dá uma firola com a mão assim, uuuh, sabe? Com o minhungifu, e pfaá, dá um soco em você. Isso seria tão legal se acertasse o Neymaduro e quebrasse a mão. Beleza. Quando só safa, te fruta de... 23. Beleza. Quase que te pego. Quase. Colei 22. Mas, tipo, não te acerto. Só com o seu escudo. Que brilho metálico de algo batendo no escudo. Doeu o soco dele, ficou bem forte, viu? Darei pra ter machucado legal se tivesse perdido pra você. Dora, você tá conseguindo jogar? Como que você tá aí? Eu tô voltando. É só o turno. Só o lugar, sim. Pode passar alguém na frente? Beleza. Vou passar os caras na frente, então, peraí. Esse cara é que tá no buraco, então ele simplesmente tentou pra sair de lá, mas acho que ele não vai conseguir. Tentou escavado, ficar escalando o buraco e não fez nada. Esse aqui... Esse aqui fica até aqui. Ele anda até aqui. Para o turno dele ali. Sua vez, Dora. Conseguiu entrar? Carregando. Peraí. Beleza. E começou a travar tudo aqui. Aí fechou. Pode ir, Amber, enquanto usa isso. Agora os aliados de vocês. Bom. Esse brother aqui, Olha esse brother aqui. Quem que é ele? Brother. Vai. Enfim, foda-se. Vou dar e vou... Ai, quem que eu posso morrer? Esse cara tá dentro do buraco. O sete tá onde? Vou dar um passinho pra cá, Caio. E vou dar um evil wire nesse brother aqui. Aqui, ó. Da frente aí? Tá, você tá tirando o quebrado. O quebrado já agiu. Vou tirar o CA. Já não agiu. Tira o CA. Beleza. Beleza. Eu rolei aqui. Quando eu te falo, mas ele perdeu, de qualquer forma, um turno, né? Dora, tá conseguindo ficar entre nós? Ainda não. Eita. Dá um blevo aí, boa. Ah, consegui agora. Conseguiu? Pode ir, sua vez. Tá vendo? Você não é aqui embaixo? Então, tipo, suziu um monte de monge e a galera tá lutando. Se eu atirar daqui, eu pego o Tony? Não. Se você atirar nesse cara aqui, ele não tá dando cover, não. Ah, ele vai querer que eu vejo assim. Entra daqui, se você quiser. Opa. Grave. Eu só vejo esse, o 8. Só vejo o 8. É, peraí, ele tem cover. Tem um turno aqui na frente. Eu sou baixinho, mas você é mais. Então, né? O que você quer fazer? Você quer tirar nele? Pode atirar, se você quiser, mas você tem cover só. E aqui, meu, eu não tenho que fazer tipo, eu acho que eu vou inspirar a coragem, mas qual que é esse mesmo? As minhas inscrições da magia sumiu aqui. Você tem inspirar a coragem? As inscrições da magia? Eu não sabia que você tinha isso. Deixa eu ver. Não, não é inspirar a coragem direto, mas é... é que tem um outro nome. Só que eu não sei exatamente qual que é. Bless? Não sei. Deve ser. Ok, não viu a descrição das coisas que eu coloquei aqui, mas eu não consigo mais ver. Onde você colocava as inscrições? Deixa eu ver. Na ficha. Na ficha. Não, na magia. Não tem a descrição na ficha. Ah, aquela magia está escondida. Você tem que, quer ver? Se for lá na ficha, tem uma... um cadeadinho aqui em cima, não tem? Nesses spells. Você tem que destravar o cadeadinho e você consegue abrir. Tá vendo? Acho que apareceu já. Tá vendo? Aham. Ah, obrigada. Tem um cadeadinho ali pra... Se você aperta o cadeado, ele trava. Ele trava. Ai. Você vai dar um... É, cadê? Mais um... É. Beleza. Então, adora, levanta as mãos pra cima e blazem vocês. Uhul. São todos abençoados. Mais um de ataque. Eluard. Ah, eu vou ficar por aqui, porque se eu for pra frente, eu vou aguardar. Ele não bate. Por quê? Porque não dá pra entrar. Esse daqui, ó. Onde você anda? Depende? Onde você anda? Você consegue ficar nesse quadrado aqui, viu? Esse quadrado aqui não é parede. Aqui de cima. Sim. Esse aqui de cima? Certeza? Pra mim, tá metade só. Você consegue atacar daí. Tá. Então, vem pra cá. Beleza. Pode atacar. Nossa. Nossa. E você derrubou o cara? Você derrubou o cara? Você... PÁ! Você recupera dois panachos aqui. Não, eu não ganho o povo. A dele é diferente. A dele é diferente. Ah, vem isso. O cara tá tentando escalar o huracan, mas não conseguiu. Vem esse cara aqui de trás. Esse cara aqui vai dar um charge em você, Thor Deck. Ah, vem correndo ali de trás. Ah não, tem o cara dele no poda charge. E tem as correntes ainda atrapalham? Não, elas estão pra cima. Ele vai lanater aqui, e para aqui. Hogar, sua vez. Eu dou um ajuste pra cá. Vai, não tá. E... Eu posso socar os dois, né? Pode. Eu vou socar o de baixo. Tá feio, cara. Tá feio. Você ainda acerta o segundo soco. Se o cara não agiu ainda, ele tá sem CA. Não derrubou com um 2 de dano, mas só não tá do dano. Foi quase. Faltou um pouco. Eu só quero ver um negócio aqui. Como que é calculado ACMD? ACMD é igual a 10, mais destreza, mais força. AD. AB é outra coisa. É, é a D mesmo. É que eu tenho que fazer contra ACMD dos caras. Isso, isso. É que eu não sei se o Burrush é muito eficiente aqui. Eu não sei como funciona. Se você conseguir rolar por mais de 10 a defesa dele, você vai jogar ele no buraco, cara. E bonito pra caralho. Então, essa é a minha intenção. É que eu tenho mais 5, eu tenho mais 11 com Burrush. Você tem mais um do Blast. Mais um do Blast. Então, mais 12. O cara, vamos colocar no mínimo, deve ter... Ah, eu acho que vou tentar. É, Você jogou menos ele um pra trás. Você tirou um peixe que você jogou por quanto que eu passei. Deixa eu ver. Você passou o cara... Se eu passar, eu... Hã? Você passou, mas jogou um pra trás só. Jogou um pra trás só, você não consegue jogar. Deus quadrado. É que se eu passar, eu empurro um. Se eu passar por mais 5 do que o cara tem, eu posso jogar mais um. Ah, então tá. Então, você passou 5 ou mais de 5. Exatamente. Mais 5. Então, eu vou empurrar ele, eu vou dançar com ele indo pra frente e um pouquinho pro lado. Sacando ele no poró. O anão pega o escudo e vai empurrando o cara pra trás. Meio... Ele tá gritando assim. This is... Sparta! Sparta! Você derruba o cara lá de baixo. É. É, agora os caras lá de baixo não têm amigos. Olha que legal. Ô, Antônio, não parei não, senão você vai cair também. Ah, tem que... Ah, tem que... Ah, tem que... O rola reflexo cair lá embaixo e começar a matar os caras. Então, eu quero saber... É só o empurrão que é isso ou tem que ir junto? Não. Você pode se mover se quiser, você pode ficar parado onde você tá. Ah, tá. Então eu vou ficar parado ali, eu tô. Se mover junto é opcional. Então, você... PAAA! No empurrão, o cara caiu pra trás, perdeu o equilíbrio para o buraco. Tomou o dano de queda do buraco aí. Bem, esse cara aqui que é o único, vivo ainda, ele dá um palco, a gente pra cá e ele vai dar um surto para cada um de vocês. Isso aí. PAA! Tem esse Tirk aí. Isso. Oi? Tem mesmo cara aqui. Porra, cara... O mais triste é que eu tirei 2x20 para dar o ataque, mas não confirmei nenhum deles. Nossa. Um eu não confirmei porque é o Tour Deck, então eu rolei 22, não pega o Tour Deck, outro eu tirei 1 no dado pra confirmar. E você ainda tem que rolar 25% porque eu sou imunia crítico. Ah, é verdade? Eu não confirmei. Fique tranquilo, eu não confirmei. Eu te causei 7 de dano em você, Tordek, e 6 em você, Rogan. Me role em Fortitude os dois. Seis, então. Deu em Stunnyfish? Isso. De boa. É de 13. Tranquilo, cara. Ele deu um soco em vocês. Vocês sentiram um pouco de dor, ele tenta socar o meio externo de vocês. Mas vocês resistiram tranquilamente o golpe dele, foi nada demais. De sua vez, Peppa. Eu vou bater com a varinha nesse cara aqui, não bater com a varinha. Beleza. Fica imaginando ele ajustando e dando aquela estocada do olho do cara. Ranger mais um por causa do bônus. Isso. Dez. Deixa eu ver se pega. Eu acho que não pega porque é longe. O mínimo ele deve ter mais um destreza. Ele não conseguiu pegar. Então você, novamente, jogou uma flecha de ácido pra longe. Então tá encheu de ácido o esconderijo, mas simplesmente não no lugar certo. É esse meu plano. É esse meu plano. Beleza. Eu não contei, mas eu tava virando na corrente, tá? Esse cara caiu. Esse cara aqui tá lá embaixo. Eu acho que ele não volta tão cedo. Não. Esse cara tá aqui. Bem, ele vai dar uma investida no Tordek agora. Ah! Ele te erra, Tordek. Dá um super soco no seu escudo. Você sente a vibração de tudo, mas não foi nada. É. Você dá aquela odiada pra cara do cara, querendo sair a lágrima do olho. Sua vez, Amber. Vamos lá. Vamos dar um Evil Eye no que tá... No 12? Doze já agiu? Não, né? Acabou de tacar. Acabou de tacar o Tordek. Ai, ai, tempestade. Fica numa puta. Bicho, que demônio. É... Nossa. Caralho, doeu, velho. Doeu mais a reação que eu virei uma porrada e me acertei. Ai, ai. Ah, não me voar em qualquer filha da puta. Beleza. Vai tirar o que? É, tira o ataque. Beleza, tira o ataque do que tá aqui na frente do Huger. Sua vez, Dora. Eu vou... Ele passou na... Eu vou tirar nesse aqui. Beleza, então é só pegar seu Ishiging e jogar pedrada nele. Na verdade, tira CA, Kai. Ataque não tá. Mas não pegou. Atirou assim a pedra, bateu na corrente ali em cima e caiu no chão. Eluard. Passo de ajeito pra frente e boto na cara daqui. Manda bala. Ufa! Uau! Cara, você chega aí, você... Enfia a sua repopera na boca do cara, sabe? Ok. Mais um prancho. É. Uma coisa que você pode fazer, Dora, no jogo dos combates, se você não quiser atacar, é ajudar o pessoal a atacar. Tipo, você vem junto com o cara e faz um ataque contra 10 CA, um ataque mini. Se você passar, você dá mais 4 pro cara atacar. Hum... Só se ela tiver o trade. Ah, tem que ter o trade? Então não sei se ela tem. O que é o trade? O que é o trade? Helpful. É um negócio de halfling. Como é que chama? Helpful. É classic class ou é trade normal? Trade normal. Não tem não. Você tem steam. Olha na sua... Tem. Aí você vai em class abilities e você vai em trades. Lá no final. Helpful. Tá vendo? Tá. Nesse caso, ela ainda precisa estar adjacente ao inimigo também. Não, você teria que basicamente... Tipo, por exemplo, vir pra cá e atacar o cara. Atacar normal com a sua daga mesmo. Você não vai ficar nem com a daga. Aí você vai atrapalhar o cara a ponto de dar mais 4 pro pessoal atacar ele. Isso é um bônus de 4 pra muita coisa, né? Ou sim. Pode fazer todo turno se você quiser. Só arriscar pra ela, no caso. É, arriscar... Ela quer uma altura boa. Mas ela é baixinha, cara. Eu quero proteger ela. Não quero colocar ela em perigo. Beleza, tipo, funciona. Esse cara tem de escalar e não consegue. Esse cara tem de escalar também e não consegue. Eu só falto com 20 pra cima, cara. Falta sua vez, Hogar. Acho que o Hogar explodiu o cara agora. Bom... Ha! Vamos lá! O cara olha assim... Não saca meu! Não saca meu! Muitas mãozinhas assim. Olha, tá difícil socar. No nariz não, no nariz não. No nariz não! No primeiro você erra, mas o segundo com bônus do Bless é assim. E tem o menos de CA também, né? Tem também, verdade. Isso pra ser todos os dois ataques. Eu tenho os dois ataques. Então é bom o cara com os dois ataques. O Bless pegou os dois. Só que não tá um bom guia pra ver HPG. Os dados não tão bons. O help só funciona no primeiro ataque, tá? Sim, é um ataque só. Mesmo assim já é alguma coisa. Não, ajuda pra caramba. Um tour deck. É, eu vou esperar. Vai que alguém sobe aqui e resolve... É, na verdade o buraco dura três turnos, se eu não me engano. Eu acho que mais um turno ele desaparece. Bom, eu vou esperar. Tipo, se alguém subir... Vamos esperar pra fazer o corredorzinho da alegria. Se alguém subir aqui com esses quadrados, eu vou dar um Burrush. Todo mundo fica com ação preparada pra bater neles quando eles chegarem. Bom, não tem nada que a gente pode fazer pra dar dano neles lá embaixo. Porque o meu dura mais um pouquinho por causa da... Ah, da escola. A habilidade que eu tenho. Ah, é verdade, né? Você tem o negócio da escola, né? Verdade. É, eu tenho... Eu tenho a escola e eu tenho a habilidade também, que pra todos os efeitos, nas magias dentro da escola são mais um nível. Então... Tá, tá. Então dura quatro turnos, é isso? Não, dura cinco. Dura cinco. Beleza. É, um round mais um por level, né? Então dura quatro mais um da escola e mais um da habilidade. Dura seis turnos. Beleza, então. Caraca. Tem mais três buracos ali. Aí ó, agora a Ember e o Pepo podem ficar vomitando à vontade no buraco. Caraca. 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 Começou a vomitar no buraco. Me lembrem de nunca ser inimigo de vocês. Caraca. Caracol, né? Ali o buraco aqui vomita, né? Sacanagem, cara. Ah, vomita no balde. Joga o balde depois. Não sei se o balde aguenta nosso vôlei. Beleza. E você, Peppa, o que você faz? Ah, então, vomita nos babaca, né? Vim pra perto, eu vou vomitar aqui no buraco. Só não vai tão perto. Fica aí não. Fica aqui, ó. Fica perto do braço, parece que você caia. Sim. Beleza, então só rola um ataque que a gente toca a distância. Toca a distância? Tá, pera aí. Agora você acertou. Dá o dano. Tá. Eu vou usar um da varinha mesmo. Pode ser. Só que eu não lembro qual que é o dano dele. É nível mínimo da magia, né? SGL eu acho que é 2d8? 2d6? Não lembro. É 2d4 mais um round por um round e mais um round a cada três níveis. Então tá, então vai durar 2d4 agora e 2d4 no próximo turno. Tá. É barra roll, né? Isso. Barra R. Isso. É barra R que é mais fácil. Então você... Joga uma flecha de ácido desse cara, pega nele e ele toma 3 de dano. Tipo, tem ácido no grupo dele ainda, sabe? Tira o Corrói. Tá gritando de dor lá. Tira o Corrói. Beleza. Esse cara aqui ainda tá saindo o buraco. Não. Esse cara aqui já morreu. Sua vez, Ember. Eu dou um Evoi em um dos caboclos aí de dentro pra tirar a SEA desse. Beleza. Só tentar ver. Próximo... Eu tenho que estar vendo ele a 30 feet. Deixa eu chegar um pouquinho pra frente. Tipo, aqui assim, eu já consigo ver. Beleza, eu tirei o SEA de um cara aqui. É o 8 turnos, né? Acho que é ember subir em cima da Dora. Agora tá lá atrás, dando esse torrinho. É, pra dar pezinho pra ele também. Pra mim é tá aqui. Tá aqui. Dá uma estilingada nele. Ah, eu queria fazer aquele negócio de te ajudar. É que eles estão lá embaixo. Se der estilingada, tem tipo 2 na minha frente. Dá um giga balde, mira no teto pra que cair lá embaixo. Pode andar até aqui, ó. Você sabe que tem talento pra isso. Ih, ficou pra isso. Eu sei. Pronto. Pode atirar. Você tá lá em cima. Com os gamas em cima. Nossa, mas... Eu tenho coragem de fazer isso aí? É, você tá aqui, na verdade. Você tá aqui em cima, né? Não dá pra ficar lá pra ficar preto. É... Bom, tá. Tô me tirando antes de perto. Tô escutando fogos aí. Tô escutando. Da canela de casa. Nossa, eu rolei a iniciativa sem querer. Desculpa. Peraí. Só não confirmou, infelizmente. Ah, não sei. Vamos ver. Tem mais dois do... Do... Negócio elevado. Doze. Pô, acertou, viu? Acertou sim. Tem dois elevado... Tem mais duas. Dois elevado. Um do bless. E dois do evil eye. Acertou. Fiz uma pedrada na cabeça do monte. Cuidado. Hum... Banho e feliz. É, eu só vim pra cá, né? Tchau. Tá. Então não vi a gente tava pra cá. Agora tá vindo. Ah, agora eu tô indo. Não consigo andar mais pra frente. Eu tô preso. Não consigo sair da parede. Tirei. E eu fico esperando eles saírem de lá, pra ser preparado pra ser quando eles saírem Você tem um arco, sabia? Eu tenho um arco Você tem um arco? Eu também, olha que bem lembrado Todo mundo comprou um arco Eu comprei uma besta leve Eu tô esperando que você dê um critico e eu recupero penagem Ah não, mentira, eu não comprei uma besta leve não Eu tenho uma chave Eu tô guardando dinheiro pra ir junto com o Peppa Quando esse buraco sumir, tudo vem pra cima Muito bom Vamos ver esse roguer Bom Vamos ver Daqui já consegue acertar eles? Com a Javerin? Com a Javerin, sim Então bora atacar os roguerin Nossa, pega a sua Um aqui embaixo Olha Porra, 11 de dano Você atravessou, cara Eu acho que você primeiro é que você mata de verdade O roguer no jogo Você vai matar com um soco Eu acho que já matou uns cachorros, cara Ah, é verdade E você atravessou, cara Com a sua lança Fregou ele no chão Eu olho pro lado com aquela cara Tipo, não era pra ter acontecido isso Não era pra ter sido varado tão fácil Não sabe controlar a sua força, dá nisso Dá nisso Então, né É bom que ele não precisa nem cavar o túmulo Ah, eu vou pegar meu longbow Beleza, pode pegar no chão Você acerta por conta do terreno elevado Porque é todo bless Uhul Eu tô com pena deles, cara E você derruba com o cara? Cara, que dor, velho Na verdade, você não derrubou Você deixou ele com zero de vida Ele tá lá Tipo, no chão Sabe? É assim que se faz roguer Sua vez, Peppa Agora eu vou cuspir Cuspir mesmo Nesse cara aqui de baixo Beleza Pode rolar um ataque à distância Ah, e o outro cara Que levou a lançada Ele ainda derrete um pouquinho Com o laço do pé Verdade Eu vou sair um pouquinho de perto Porque vai que Assim que subir Esse vômito vem com a de perto Você acertou o pé Pode causar o dano Pera que eu esqueci o dano Mas tem na habilidade Acho que é um D6 mais um Eu acho que ele é exatamente Isso É isso aí Isso é gospe ácido Três girando Vez um redator Esse que tá vivo ainda Tá Vamos ver se ele sai do buraco Tira 20 pra sair do buraco Não, tirei três Ember E vou aí nesse aí Tirar CA Beleza Eu tirei aqui Não sei se vai ser um ou vai ser vários Eu tirei aqui a CA Não rolou o meu dado ainda Sua vez, Dória É, vai ser vários O que é isso? A Dória tá num lugar perigoso A tempestade ficou brava comigo Ela tá sentada de porra A Dória pra num lugar perigoso Ela tá em cima Mentira, não Nesse aqui Esse aqui tá desmaiado Não, ainda não Ele tá com zero Ele não age mais Ele não tá desmaiado ainda Ele pode até agir Mas se ele agir ele cai Dá uma estrada Derruba o cara A tempestade ficou brava comigo Olha aqui como é que é Você acertou Três de dano Tilingada na cabeça do cara Tá vendo aquela marca Que tem na testa A pedra A pedra bateu Eu tô esperando Por que você não pula lá E mata o cara? Porque eu vou tomar dano Não consigo cair Se eu tomar dano Não sei O acrobético eu sei que reduzi Mas não sei se contou Então Acho que deve ter uns 20 30 bits Tem 25 eu acho Não De 10 em 10 25 não existe Tá, então Deve ser 20 25 é a dificuldade do teste Você não vai conseguir não Acho Tem que tomar dano Então você vai ficar aí? Tá, tô esperando É 20 pés De altura 20 pés Bem, esse cara aqui Nem tenta mais Se ele tentar Ficar num buraco Só ver esse roger Tem mais jeito Mas tem Não tinha uma só Não, eu comprei algumas Eu pego Deixa eu tentar de novo E arremessa o jeito Ih, você atravessa o cara de novo Não deu certo Essa não foi tão assim Você atravessa a perna dele Tipo, ele não morreu Morreu Ele já tá Bem machucado Ih, tipo Vocês estão aí Todo mundo Ninguém mais se mede Na sala dos caras caídos Todos eles pararam E dá uma hora O buraco desaparece Uma hora não Alguns turnos Na verdade Uma hora foi Expressão Dá alguns turnos Aí o buraco desaparece Então você tá tirando Um jeiro de um cara Você pega o jeiro E começa a puxar E tirando o cara Assim Ah, desculpa Eu juro que foi sem querer Então eu tenho que Dar uma olhada no corpo Ali Eu tô dando uma olhada Vou dar uma olhada Nessa caixa Corpo? Tem um corpo aqui Ah, tá Ah, tô em corpo aqui O que é essa caixa, Kai? Eu vou dar Uma inspecionada Ou um teste de cura E foi mais essencial Ah, então você consegue Trazer de volta Se você tá vivo ainda Beleza Thurdeck Ele tá meio que pendurado Nessas cordas Do corpo, sabe Meio que tipo Meio que se fosse uma telha de aranha Então fez uma telha de aranha Mas basicamente Então você chega aí Ele tá vivo Tem uma trap aqui Tipo, você falou Que ele morreu pela corrente Sim Você vai tocar No corpo aí Na corrente Thurdeck Tu acha que tem Pelo merda no cara Assim que você toca Na corrente Você vê Tipo Na sua direção De dar um ataque Oh, shit Deixa eu ver aqui Quanto que é Essa é uma trap? Não é uma trap É uma Corrente é viva? Vocês não sabem ainda Deixa eu rolar Mas é com o Thurdeck Provavelmente vai ter no escudo dele Enganei Acertei o Thurdeck Caralho Poxa Então A corrente te causa Um D6 de dano Tem o seu RD aí Pode ser que não tome nada Toma alguma coisa? Tomei Dois Então Pá Pegue você Fazer um corte Toma dois de dano E um de dano de força Eita Não gostei Deixa o corpo aí Então Por enquanto Temporário Encantamento Penalidade E tipo A caixa Tá aí Meio que suspensa Tá lá em cima No teto Praticamente Com as correntes Todas pregadas Uma em cada sala Dá pra chegar nela De alguma maneira Voando Se você tiver Essa possibilidade Ou escalando Através das correntes Se encostar Nas correntes Vai destacar Também Gente Deixa eu dar uma Cusparada Na corrente Ver o que acontece Não é ácido A corrente É metálica Se não tiver Magia Pelo menos Dá uma Todo mundo Repô Tá todo mundo Longe das correntes Vai lá Eu vou cuspir ácido Numa das correntes Beleza Assim que você Goste piácido Você vê Tipo A corrente Vai fazer um chicote E tipo Bate no ar Assim Mas tipo Não pega ninguém Porque tava Meio longe Mas ela reagiu Ao seu ataque Então A corrente Ela é viva Ela não É ácido A corrente É metálica Dá pra rolar um knowledge Caio Como é que chama? Ela chegou a oxidar Caio? Não Não chegou Esse metal aí É muito estranho Na verdade É metal negro Sabe? Parece meio que feito De sombras Quando você olha Bem assim pra ele Entende Então Vem da caixa Vai naquela caixa Lá no centro Vou sair daquela caixa Pode rolar a nova de arcane Or planes Qual que é um dos dois? Tem os dois Vou ver qual que tem mais Provavelmente arcane Deve ser o que tem mais É O meu arcane É 11 E meu planes É 14 É na verdade Eu tenho os dois É a mesma coisa 10 e 10 Beleza Eu tenho mais 0 e 0 Ah, ok Vocês estão olhando Aí a caixa A gente já sabe Amor Que seu personagem Não é muito Vocês estão aí Olhando a caixa Olhando as correntes Vocês percebem Que as correntes São muitas de sombra Sabe? Elas não são exatamente Correntes de metal Elas são muitas de sombra Você vê uma fumacinha Sendo delas De sombra Tipo a A personagem Duda Ah, esqueci o nome dela A Celte Sabe? Não Não Sem nem o que você está falando Beleza Então ela tem uma fumacinha Saindo delas De sombra Vocês acham Que isso pode significar Que essas correntes Vêm do plano das sombras Tipo existem vários planos No mundo De Firefinder Vocês estão no plano material Que é o plano Mais normal Digamos assim Tem outros planos O inferno é um plano O céu é um plano E um dos planos É o plano da sombra Que é um plano Que é um plano Que é uma Uma versão Sombria Do nosso próprio plano Basicamente E basicamente Estão vindo Daquele cubo ali em cima Vocês olham Esse cubo Com um pouco mais de atenção E rola Spellcraft Para mim Esse eu tenho bastante Cadê? Fechou? Vai Pode rolar Se tiver pode rolar Beleza Peppa Você acha Que aquele negócio É algum tipo De artefato Mas você não sabe Qual artefato que é Aí a Amber Fala e vira Eu acho que isso aí É o que o pessoal Chama de Cubic Gate Ou portão cúbico Portal cúbico Tipo que é um artefato Que ele tem vários lados E cada lado dele É uma passagem Para um plano específico Você aperta Essa passagem E ele abre um portal Para esse plano Só que Pelo que você está vendo Aí Amber Da maneira como ele está Ele deve ter algum defeito Algum problema de fábrica Alguma coisa assim Talvez seja um Tem um computador suado Alguma coisa assim Que deu errado Na hora de ser utilizado Você tem como Desabilitar ele Vou desligar Pelo menos O efeito das correntes Ou quebrar Não sei Cai Olha Quebrar pode não fazer muita diferença Porque elas vão Mas agora que você sabe O que é Você pode mentalizar Mais isso aí É um item mágico Parem as palavras mágicas Certa Pode ser que vocês Consigam desativá-lo Ou pode aumentar Merda Também As suas possibilidades Você tem que alcançar O resto Já que essa caixa Não vai sair daqui Só que é um Use Magic Device Um Use Magic Device Dá pra fazer de outra maneira? Talvez um Dispel Magic Talvez Mas você acha Que ele é muito poderoso Pra falar a verdade Esse Kumic Gate Aí Amber Se ele estivesse Funcionando Perfeitamente É um 130 mil O valor desse Um zero Esse não vale Ele vale alguma coisa ainda Talvez valha Mas se a gente conseguir Desarmar ele Às vezes Ele não tá tão quebrado Assim O controlador Tá Reseta Você passa um paninho Lindo A cura Lavou Tá doido Tá funcionando Não Resetou Volta Para a cara Para um Que Use Magic Device Vai ser foda Para esse grupo Deu ter 12 Deu ter 12 Tenho Peppa com você Cara Vocês querem Que eu tente Fazer alguma coisa Sim Pessoal Tenta ajudar o Peppa Quem tiver alguma coisa Vai lá Peppa Só que os dados Hoje estão bem Ruinzinhos Alguém tá ajudando Peppa Eu não posso Eu não tenho A skill Não tenho Tá só Eu tenho 3 É só minha Carina Você tem Use Magic Device Bora Use Magic Device Use Magic Device Use Não 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 Eu tenho Eu tenho Olha só Fala aí Para ajudar o Peppa Você ajuda com mais 4 Inclusive Beleza Então Peppa Você vem aqui no centro Do negócio Começa a olhar Para o negócio Tentar lembrar Eu acho que eu já vi Algum coisa parecida Da minha vida Você começa a pronunciar As palavras mágicas De levantar as mãos Concentrar Aí a Dora Vem e fala Eu ajudo você Ela pega uma vassoura E começa a cutucar O negócio lá em cima Isso As correntes Começam a vir Tipo Para cima de vocês Com tudo Assim Aí você No desespero Fala uma palavra Arcano específica Aí As correntes São sugadas Para dentro do cubo E ele cai no chão Completamente inofensivo Antes dele cair Eu dou um pulo Lá e pego ele Não cara Aí tem um monte de zoado Põe a mão nessa Essas porra aí não Vai que quebra E eu estou confiando Que o próprio Fez o trabalho dele Você está no trabalho Colocar essas correntes Não tem noção Para você chegar e fazer isso O Kai está triste agora Eu não sei se isso quebra ou não Próxima vez o Kai vai fazer Um negócio mais simples Tipo Tadã E vocês estão Com o cubic gate Na mão de vocês Legal É pequeno Não é muito grande não Também de uma mão Fechada Um cubo mesmo Tipo quase um dado Um dado grande Um dadão Benitinho Algum de vocês tem A praise Eu Pode rolar Eu não É Cadê Espera aí Tem um gato Na frente da tela E eu falo para o Tony Dá uma olhada No corpo agora Eu tenho também Eu tenho 11 Caralho Olha Você acha Vocês acham Unberry Pepper Que vocês conseguem vender Isso aí por uns 3 mil Pelo menos Ou menos uns 3 mil Quanto ao comprador Que ele não funciona mais Mas talvez um mago poderoso Seja capaz de fazer Então peraí Que é mesmo fácil Isso aí voltar aqui Eu quero falar Pode não ter um mago Poderoso Mas a gente tem dois Meca-trap Que não é o suficiente Não E agora que vocês tiraram As correntes Vocês percebem Que tem mais coisas Na sala Agora que não tem Mais aquela corrente Opressora em cima Tapando tudo Agora eu vou fazer Um teste de heal No corpo Para saber O que aconteceu Olha Não tem muita dificuldade Aparentemente A corrente Atravessou Que o poder Em vários pontos Diferentes Talvez ele tenha Visto a caixa Foi interagir Com a caixa E a caixa Explodiu Corrente Eu volto um segundo Rapidão Mas faz tempo Que o corpo Está aqui Alguns dias Ele tem alguma coisa Que identifique ele Eu grito é né Você é uma deusa Ele meio Vamos dar mais questionar Ver os bolsos Deixa eu passar Deixa eu passar Bem Pael Você tem o loot Dos monge Não tem Dos sedatores Tem que ver O que era deles Eles não tem muita coisa Eles são monge Mas os monge Ele está meio que Voltei Passa aí Depois Tá Peraí Deixa eu passar Para você Ah Mãe Deixa eu pegar Deixa eu pegar O loot Primeiro Na verdade Tudo que eles têm Estão amaduras Cara Caralho Caralho Você não passou nada Eu acho Não tem nada 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 É só na É só na Na monge Isso mesmo Não tem nada Bem Como eu falei Agora é que você não tem Mais a corrente Você passa uma atenção Na sala Com mais detalhes Aqui nesses locais Aqui Tem vários Caixinhas Cases Estojos Parecem ser usados Para guardar Coisa Sabe Guardar artefatos Os mais velados Possíveis Pedras Varinhas Espadas Estão todos vazios E Alguns deles Uns quatro Mais ou menos Tá cheio de runas Arcanas Em volta E a Ender E o Peppa Olham lá E reconhecem Que são runas Da escola De abjuration Aparentemente Para proteger As pessoas Que quer que sejam Aqueles artefatos Então são runas De proteção Contra os artefatos Que estavam ali E não estão mais Resumindo Tem artefato Pra caralho No mercado Que faz mal Entre esses Entre esses artefatos Aí Os quatro deles São os que estão No centro Que estão mais Protegidos Chamam a atenção De vocês O que sobrou Deles na verdade Aqueles artefatos Não tem mais aí Um deles Parece ser Uma espécie De manequim Onde você Colocaria um colar Tem o signo De um colar Nesse cara Na poeira Tudo empoeirado Mas vão ter o signo De um colar E tem um papel Na frente dele Inscrições Parecem ter a intenção De atrair seguidores Em frente De abadar Para o perigo Alguém Bota essas coisas aí Tem um handout Tem 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 um handout De Anotações Tá lá no Seguro reivind Se chama Anotações Alguém anota aí Esses artefatos São muito suados Que estavam aqui Algum dia O que o seu cara Tá falando Pode ser que seja Bem Então tem Esse negócio É basicamente Um manequim De colar Tudo empoeirado Menos onde estaria o colar Que tá com uma Colar protegido Além disso Tem também Parecem ser Um manequim Para colocar Alguma coisa na mão Uma luva Um bracelho Não sei o que é Mas é basicamente Um pedestal Com duas mãos Para cima Sabe Chega de marcas De proteção em volta Alguma coisa Ou anéis Luvas Anéis Não tem nada escrito nessa Luvas Anéis Alguma coisa assim E ficava aí Tem também Um Como chama isso Um suporte para livro Não sei se é nome Para isso em português Deve ter Não sei o que é Cheirando muito mal O cara Tá fedendo Esse pedestal aí Então o livro Que ficava aí Emite um cheiro terrível Ou o livro Ou outra coisa Dá pra identificar Pelo menos Do que Ele tá fedendo É Podridão Sabe Coisas pobres É daí mesmo Tá cheio de Manchas pretas Sabe Nesse negócio Meio que escorregando Pingando Coisas do livro Fedendo Tá tudo num bloco De notas Fael E o último Que tem aí Que também Tinha uma questão De vocês É Um estojo De Que parece Caber Uma única Jó É um Porta joias Um porta joias Que parece Caber alguma Jóia Alguma pérola Pequena Não é muito grande Não Também de uma Pérola Digamos assim Pequena Ele tem alguma Outra característica Chama a atenção Não Só um estojo Tem algumas Canas de proteção Envolta Tudo Tá Beleza E Eloard Você não quer ver Se tem algum fundo Falso Alguma Coisa Escondida Não Armadilhas Coisas Assim Bem Vocês estão Olhando aí O negócio E você encontra Junto com Essas histórias Deixa eu ver Aqui O tesouro Bem Vocês encontram Entre essas coisas Vários livros Que estavam sendo usados Para o pessoal Estudar E também Não só Não só Tinham os monges Mas também Estavam estudando Alguma coisinha Anotações E tal Então tem Seis livros Sobre teorias De planares Sobre planos Que valem 50GP No total Seis livros Que valem 50GP No total Entre Esses livros Você encontra Uma dose De Dust Of Emulation E eu não faço Ideia Do que faz Não tem marjo Alguém olha Tem mais uma coisa Procrast Of Emulation Enquanto vocês estão Olhando aí Você encontra também Nossa Não passou o Hogger Caralho Você encontra aí O Hogger No meio de uma estante Um fundo falso Uhul Ah pera Isso não é loot O que? O fundo falso Não O fundo falso não é loot E o fundo falso é trancado Mas aquela chave De mito Que vocês tem Abre ela Essa abre É tudo Essa chave É tudo É tudo Cara Bem Vocês abrem Eu entendi Eu também Eu também Eu entendi Eu acho que você pode Usar Use Magic Device Do emulite A class feature Race Tá Basicamente ele faz O uso de Use Magic Device Você consegue enganar O item Tá É uma raça Ou clássico É É É nem a post É É 800 pra comprar Tá Beleza Bem Tem um item Que vai ser muito inútil Pra vocês Aí no meio Pra falar Dentro dessa Desfundo falso Vocês encontram Uma Headband Of Inspired Wisdom Mais dois Esse é bom Pra Rafa Uma caneta Caneta tinteira Tinteiro Feita de Com detalhes em Ouro E madre pérola Muito bonita Que vale 200 GP Um disco De platina Que tem Um desenho De um anjo Encarando Vocês Que vale 100 GP E é isso Que tem Nessa sala Tá Mas o Bagulho O que sobrou Do Do Portal Cúbico Que vale 3000 GP Consegui encontrar Um mago Pra comprar Beleza Tipo Acabou tudo Nessa sala Sim Continuar Explorando Então Ainda tá faltando Cachorros E Anox Pelo que o cara Falou Tem duas portas Aí na frente E vocês estão Machucados Ligeiramente Machucados Rogar Parece que tá Bastante Não Então Rogar Tordak Que isso Essa caneta É do caralho Então É uma caneta De ouro Com Pérola Canetona Tipo Vamos tentar Restabelecer Um pouco As nossas energias Tipo Dora Cura a gente Um pouco Aí Antes a gente Continua Por favor Dora Vamos nos abandonar Quanto curou? Sete Sete Curou Sete Tá bom Eu ainda estou com 12 de dano Quantas magias Ainda tem 2 magia E 2 channel Deixa eu melhor A logada É o blast dela Pra Pra boss Bom Foi Eu vou dar uma odiada Nessas salas maiores Meu HP máximo Por algum motivo Estava marcando 22 Eu deixo como estava Ah Peppa Isso é, você escolheu os seus bônus de classe favorita pra que exatamente? Eu ia usar pra HP mesmo, aí é 22 né? É isso, você não tinha colocado lá, eu coloquei pra você. Sim, valeu. Beleza, então tem duas portas aí, aí em frente. Bom, não tem mais passagem secreta pra cima né? Não tem. Não é de baixo, só vejo se tem armadilha, vejo se tem som do outro lado... Beleza, você coloca o ouvido na porta aí, ouve, dá umas focadinhas, olha em volta... Tá ok. Tá então, tipo, abrão. Uma capela? Vamos lá. Bancos parcialmente queimados e cadeiras chamuscadas preenchem essa sala. Na frente delas, há um tablado. Parece ser mais pra ser sala de aula, digamos assim. Vou passar em volta aqui. Então, você dá uma olhada em volta aí, checa as paredes do ordeck, o eluardo procura por traps e aparentemente não tem nada aqui. O lugar foi limpo já, se tinha alguma coisa, levaram. Beleza, você olha a porta, toma cuidado, dá uma olhada melhor. Você ouve do outro lado, né? Deixa eu ver. Deixa eu rolar o seu third section aqui. Tem hora que eu clico pra andar e não manda, bicho chato. Olha, Fael, você ouve respiração do outro lado. Pessoas respirando. E você ouve um riacho também do outro lado. Nossa. E o baixo, ao fundo. Eu aviso o pessoal. Tipo, principalmente tem pessoas do outro lado ou alguma coisa do outro lado. E tem um riacho, alguma coisa, alguma hora corrente. Se todo mundo tá preparado, eu vou ver a porta. Bom, eu vou entrar em modo defensivo por enquanto. Beleza, você vai até lá agora. Uhum. Dá pra entrar em modo defesa e abrir a porta? Dá, assim. Faço isso. Tá todo mundo assim. Por incrível que pareça, tá todo mundo assim. É, então, modo defesa. Qual que é? Fila atrás do anão. Ele tem infalível, cara. O anão segura o escudo. O hogar segura o escudo do anão. Eu segura o escudo do anão. Ixi, tem gente que tem nome. Vai nele primeiro. Iniciativa. Bem, vocês veem... Deixa eu descrever a sala primeiro. Vocês veem vários daqueles deus modeus que vocês estão acostumados a enfrentar, sabe? Tem bicho que tem esse. Aí no meio. Fora isso, vocês veem uma monge aí no centro que parece ser meio que superior, sabe? Tipo, um cargo superior. Mas aí tem um PO no bolso. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê a monge? Essa tia aqui. Usando uns trajes vermelhos. Tem um símbolo de lesmodeus pendurado, não vou falar delas, tá vendo? Vai aparecer ali nos monges. E... Essa tia aqui que estávamos falando, né? E mais aqui ao fundo, vocês veem uma pessoa ou alguma coisa que é exatamente, extremamente deformada. Essa coisa ou pessoa bem deformada é isso aqui, ó. Com seu corpo retorcido, esse gigante desajeitado tem olhos pequenos e mostra sua boca com dentes irregulares e um ruído furioso. Ele ruge lá no peito com essa mão deformada e olha pra vocês. Tipo, ele é pelo menos o tamanho do Huber. Pelo menos. Tá. Vixe. Pergunta, esse negocinho ali na outra mão é um dedo defeituoso? É uma mão toda zoada, sabe? Parece um ET, tá ligado? Mano, eu lembrei do cara do Todo Mundo em Pânico 2. Meu Gert. Meu Gert. Beleza. Pode me enrolar a iniciativa. Ah, rola bem agora. Boa! Porra! Vinte e nove! Sabe que vocês saem com isso? Vai, Rougar, vai! O que a gente faz com isso? Despera, porque eu estou na frente. Beleza. O primeiro a agir é você, Amber. Deixa eu tentar isso aqui mais uma vez. Você está a última aqui. Que morre. Beleza. É, não funciona. Beleza. Vamos lá. Então... Você é o primeiro, Amber? Vamos ver o que eu estou... Em large person dá menos um no ataque. Oi? Desculpa? Sim. Em large person... Sério? Sério. Dá. Mas você vai ganhar força também junto. Ah, então. Você perde um e ganha um. É. Você aumenta o dano. Dano e o alcance. A primeira coisa que eu faço é dar um boiling... Não. Um large person, um Rougar. Você começa a conjurar palavras arcanas aí. No turno seguinte ele cresce. Troca. Tem. Vez no monge. Tem que estar perto pra você fazer isso? Não precisa não. Beleza. Se o monge faz alguma coisa. Esse monge faz alguma coisa. Sua vez, Rougar. Ahn... Bom... Eu acho que eu vou... Eu vou esperar o anão. Eu não sei o meu anão, tá? Mas eu vou esperar ele. Sua vez, Rougar. Aguarda o assunto todo. Tá com o que, mano? Não é tanque, né? Cara, essa monge aqui... A... Vidya, né? Ela dá um pulo pra cá. Tchufu. Muito bonito. Faz em pose de gagarça aqui. Lendo pra vocês. Parabéns da linha do Santos. Esse monge vem pra cá. Sua vez, Peppa. Minha vez. Espera aí. Eu vou dar uma stick com o Abby... Aqui. O Abby? É. Beleza. Acho que mais ou menos aqui seria mais efetivo. É porque aqui pega a monja. E eu não tô vendo o cara. Eu tô acreditando que ali vai pegar o cara de trás também. E eu acho que o alcance desse negócio é absurdo. Olha aí, tá mãe. Desenha aí pra mim, Peppa. Espera aí. É... 20 de raio. Então... Pra desenhar círculo é alt, né? Acho que sim. É só clicar e... Ah, isso. Mas você pode fazer normal o quadrado, você preferir. Não tem problema não. É, eu acho que é melhor. Vou fazer um quadrado de 40, mas ele é circular, tá? Beleza. Espera aí. Mais ou menos isso daqui. Isso aqui... É 20 de raio. Então ele tem 40 de lado. Acho que tá certo. É, 40 por 40. Não é 5 cada um? 8. Então é mais ou menos assim, ó. Não, porque tipo, o raio seria a partir daqui, ó. É 20 de raio, não é? É 20 de raio. É. Esse é um raio de... Ah, tá. Esse é o que eu desenhei. Nossa, que grande. Alguém tá me ligando. É... Bem grande. Alô, opa. Olha ali. Vixe. Beleza. Acho que vou tirar o Ricardo daqui, né? É melhor montar ele. Pronto. Você mandou o Ricardo mudar cruzeiro. Eu acho que você zoou o chat, velho. Não, tá certo. Tudo bem. O Ricardo volta. E cara, tipo, aquela teia de aranha é gigantesca. Surgiu ali. Surgiu ali, Peppa. Começou a falar palavras arcanas. Começou a surgir, assim, da parede. Tipo... Uma pedrinha gigantesca ali no meio. Qual que é o DC, Peppa? 18. Peraí que eu vou errado. Vou ler Will, não reflexos. Beleza. A Monja, ela conseguiu passar. Outro cara ficou preso. Outro cara tá totalmente preso na teia. E ela... Ah! A tia conseguiu passar. Ela conseguiu pular a gente da... Ué. Não chega nele. Ficou circular. Foi mal. Não, cara. Não tem perdão. Sua vez, Tordech. Ih, tipo, você vê que a telha de aranha é gigantesca na sua frente. Teia de aranha. Eu vou andando devagarinho. Agora, se vocês quiserem incendiar essa teia de aranha, todo mundo que estiver dentro dela, toma dois... Dois d4 de Pong de dano por turno, viu? Só que eu acho que você perde ela também não. Sim, provavelmente. Sim. Não, mas eu tô falando disso depois, né? Daqui, eu não quero entrar ali no meio dos cinco pra dar uma porrada. Cara, eu te certo. Eu não consigo bater nesse cara aqui, né? Não. Não dá. Dois que se eu andasse na diagonal, eu vou estar muito encrencado, cara. Eu vou ficar aqui, literalmente, no meio do caminho, em defesa total. Então você anda aí pra frente, pega o escudo pra frente, bate no peito e fala, venham, venham! Sua vez, Cougar. Aqui é o momento que a forma defensiva faz... Magia funcionou já? Oi, desculpa? A magia funcionou já? Não, é só no final do turno da Ember. Quando chegar ela de novo. Mas a Ember é 29? Não, mas você atrasou, né, na verdade. Ah, é? O cara 13 tá pego sim na teia, Caio. Ó, Caio. Só pra contar, eu acho que só você vai estar vendo isso, mas o raio 20 seria mais ou menos isso daqui. Tá, beleza. Então tá pegando ele sim. É que é mais fácil você criar um token e colocar uma aura nele que fica mais fácil de ver. É, com certeza. Ó, vem... Aqui, aqui... 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 É que eu não sei se vocês estão vendo, mas... Hum... Eu não tô vendo, não. É, como que eu faço pra eles verem? Eu tô vendo. Deixa aí. Deixa que eu tô desenhando a teia na... Beleza. Na sua área. Beleza. É assim, ó. Pegou outro cara aqui, eu acho, inclusive. Esse cara aqui da frente. Vou enrolar o reflexo dele. E o cara ali de trás. É que eu fiz isso jogando um RPG Corrox, que eu tenho que jogar aquela magia que fica presa no chão de druider. Ele fez um token que era bem mais fácil. Saudades, Fox. Beleza. Prendeu esses dois caras aqui, ó. Na teia. Tá vendo? Tem uma teia neles. Aqui, ó. Esses dois aqui da frente. O lado de trás passou. E a tia passou. Ah, ó. Vou preparar a ação. Chegar aqui, eu vou dar um soco. Beleza. Então, preparo a ação. Engraçado é que a ação é pra mesma coisa o cara do seu lado. E lá. Deixa eu baixar. Deixa eu ver pra cá, velho. Quem vê que ele era? Pronto. Tá todo mundo preparando a ação. Quem anima de baixar? Não, só pra saber. O Roger vai querer descer e a gente vai pra onde, Rafael? Cara, eu não sei disso. Eu não faço ideia do que vai acontecer. A Iba tá falando em Dracônico no momento. Beleza. Esse cara é que tá preso na web. Pra sair da web, eu tenho que colar CMB, né? CMB? É, ou você pode tentar dar um ataque na web, como é que era? Causar 15 de dano. Tem que ser cortante. Ele é um Mung. Ele não corta. Ele só bate, calma. Beleza. Vamos lá, então. Deixa eu abrir ele aqui. E tentar rolar o CMB. Qual era a dificuldade? 18. Dando magia. Dando magia? Uhum. Então o cara começa a se revirar na teia pra tentar se ele... Da teia. Não, não vai ser hoje que ele vai fazer isso. O cara tentando e não consegue se libertar da teia. Sua vez, Dora. Eu vou... Você tem cara de boas, viu? Pode usar seu blazer, hein? Ah, mas não é a Nox ainda. Eu acho que a gente não treta com a Nox ainda. O cara falou que ela tava batendo. Ô Caio, era pra eu estar vendo essa cobra gigante aqui no posto? Cobra gigante? Eu acho que não tem cobra gigante. Não é o rio? É o rio. Se não fosse pra você ver, eu não era que eu ia ter contado. É, tem um bicho ali. É, você vê alguma coisa lá, o Hogger. Não é uma cobra gigante. É pior que uma cobra gigante. Gente, é uma coisa pior lá no fundo. Eu vou andar até... Eu vou andar até... É um round round. Eu vou andar até aqui. Ah, tá. Agora eu tô vendo pela stream. É um round round. Olha que safado. Eu acho que ele tá fudido. Beleza. Você deu uma chilingada em quem? O cara que tá preso na teia. O cara tá lá preso na teia, levou uma chilingada na cabeça. Sacanagem. Eu acho que ele deve estar indefeso, não é? É, indefesa ele não tá. Ele tomou uma chilingada na cabeça. Ele só tá meio grapple ali. É bom que assim eu não erro. O cara ali atrás, todo mundo tá preso ali, começa a se revirar, bravo. E se ele sai do negócio... Não, ele continua... Não, ele saiu. Ele conseguiu sair. Bobo mesmo? Sim, ele chama bobo. Beleza. Mas que nome... Ah, ele não tinha ficado preso. Esquece. Só toma pra trás. Ele sai da área da web. Esquece, esquece. Sua vez, Amber. Ok. Roger fica grande. Beleza. Então o Roger cresce. E toma pra... Chega aqui. Você empurra o Thor daqui pra trás. Mas esse monge aqui, que tá pra nação, ele dá um soco em você. Como ele apareceu no meu campo, eu não dá um soco nele também? Não, foi o contrário. Você que apareceu no dele. Mas eu podia ter crescido pra trás. Pra chamar a dona pra falar. Cadê o soco dele? Ah, eu tô procurando na porta. Ah, agora não ocupa os patos, na verdade. Beleza. Mas eu te erro de qualquer forma, viu? Muito bom. Bate numa parte dura do seu corpo, você não sente. Um músculo que você tem na perna. É forte. Beleza. Beleza. Agora é a vez dele, de verdade. Ô, Roger, você quer andar contra a sua vontade? Vou fazer um burro aqui em você. Beleza. Eu teria dois socos, Roger. Um eu erro, feio. O outro eu te acerto, causo... 14 de dano. Que?! Foi um crítico, confirmado. Caralho! Caralho! Acho que é só ser a Kai quando você cresce também, né? Eu acho que sim. Kai. Então... Ah, ele dá um... Cara, ele dá um soco no meio das suas pernas, cara. Doeu. Doeu bastante. Doeu pra caralho. Tô vendo que eu vou cair nisso aqui, tá ligado? Tem muita parte em que eu tô morto. Esse cara aqui dá um passo pra cá. Eluard, você forou sua ação? Tô preparado? Pode bater nele. Vamo lá. Pega. Você acerta, pega... Foi... Doze de dano E ele chega aqui e ele te dá um soco, Foyal. Tô pegando a porta, cara, não o cara. Pronto. Ele chega e te dá um soco. Ah, do Ferry, vai. Você deu pra ele. Poxa. Acho que errei. Você acertou. Você derrubou o cara. Então, o cara andou pra frente, deu um corte nele, ele ficou muito esperto, você quer dar um soco pra você, PÁ! Mandou a mão pra frente e PÁ! Já vai ficar só Heifer. O cara caiu no chão, machucado, inconsciente. Acho que ele é da área. Você não vai chegar perto do Hogar. Tô te protegendo, Hogar. Vez da Monja mais forte. Dá um passo pra cá. Olha pro Hogar. Você é grande, mas não é maior que Asmodeus. Deixa eu te dar um... Eu acho que Asmodeus deve ser maior mesmo. Quando você está associado a Hogar atualmente... Baixa, 14. Causei 10 danos. Nossa. Você tá com quanta vida, cara? Sai daí um pouquinho pra gente ver a vida dele. Exatamente 1. Cara, você tem uma poção de Curimod. A gente usa. Usa a poção engajada, acho que é de tomar ataque por atendade. Não sei se você anda pra trás. Se você anda pra trás. Então cara, ela pulou e deu uma voadeira no seu joelho. Uma virada no meu joelho. Quase quebrando, sabe? Foi muito forte o chute dela. Eu acho que eu deito agora o cara na minha frente. Esse cara aqui... Não, ele tá preso na teia. Ele pode ou tentar te bater ou tentar se soltar. Mas se ele tentar te bater, ele tem penalidade provavelmente. Ele tá tentando se soltar, mas não conseguiu. Eu não sei como funciona o Web3. Qual é a ação da Web3? Eu acho que ele tá Grapple. Entengue. Entengue é mais fraco. É Grapple. Ele pode atacar, acho que tem penalidade. Mas ele tentou se soltar e não conseguiu. Ok. Ele tá Grapple mesmo. Sua vez, Peppa. Tá. Deixa eu ver. Acho que eu vou dar... Se eu der um Create Pitch, tem chance do Hogar cair e a mulher tem muita... Não é possível, cara. Vou dar um Magic Missile nela. Beleza. Só jogar. Não tem que fazer com Magic Missile. Tem que tomar e ficar quieto. 11. 11 de dano na testa. Afonto o dedo pra ela. Saem em faliscas mágicas à sua mão. E voam até ela. E ela não tem o que fazer. Tomou e fica quieto. Explode Missile mágico na cara dela. Perde um pouco o rumo. Tordech. Eu vou aguardar o Hogar. Aguarda o Hogar. Mas eu não sei o que era pra eu fazer, cara. Quero te cuidar. Não, eu terminei de conjurar magia. Aí eu andei pra frente. Não, é porque aí você fez a coisa do monge. Eu fiquei esperando. Beleza. Escolhe alguém pra dar um enroalho aí. Na mulher. Estou dando a mulher pra tirar o ataque dela. O Hogar dá um enroal pra trás aí. E segura. Estou rolando um wheel dela aqui. Bem, um turno ficou pelo menos. Quando rolar eu falo se for aí. Se for aí. Se for aí. Foi um turno só. Droga. Gordo, você pode passar por mim, viu? Eu sei, mas eu vou pra onde? Pra teia? Pode passar pra aqui se você quiser. E o Hogar tem? O que fazer aqui? Não vai fazer nada. Eu vou aguardar a minha ação do Hogar. Beleza. Então o anão está esperando você, Hogar. Usa o Recuar lá. Dá um draw. Eu realmente queria bater nessa mina. Bate. Eu vou enfiar a mão nela. Beleza. Eu espero que eu enfie a mão nela. Eu espero também. Um segundo você deve ter acertado. Acertou os dois. Ae. Eles não tem armadura, cara. Eles são monge. Cara, você deu uma bordoada na cara dela. E a outra pegando o bordo pra cima. PAAA. Tá sangrando. A cara toda arruinada. Mas tá em pé lutando ainda. Fumo de vida. Só vou te contar a péssima notícia agora. Tipo, ninguém vai conseguir chegar neles. Eles vão bater em você de novo. Você e ela fumo de vida, cara. É aquela luta épica. Tor Deckett. Lil Hens. Ficou seu like, cara. Ficou seu like, cara. Ficou seu like, cara. Ficou seu like, cara. Ficou seu like. E aí, o anão que coloca as costas do Hoggar mandando a energia dos deuses de Torag, você se sente revigorado. Eloride. Cura máxima, rapaz. Mas dá terror orgulho. Então, né? É. Tô aqui preparando ação. Se alguém entrar no meu campo de visão, eu ataco. Dificilmente, com o Rougar aí no meio. Esse cara aqui, ele tá preso na web, longe de todo mundo, vai tentar se soltar. Não, soltou. Dora! Cura! Cura! Você jogou o tamanho da sua vida. Baixa! Olha aí, tirei o relógio pra você ver. Ah, você tá bem, hein? Tá! Opa! Bem encaminhado. Tá bem encaminhado pra morte. Tá bem encerradinho. Ainda mais considerando que ele é o cara com mais vida. Então, todo mundo aí para a 5. Uma coisa que você pode fazer também, Dora, Se você quiser, porque você não... Se você achar meio bosta, eu tô indo de volta. É virar o avatar da vida. É virar o elemental da vida que você tem lá. Ela não pegou esse. Pegou? Ela pegou o quê? Ela falou que ela não queria pegar o elemental da vida. Era isso ou outro negócio. Ela pegou esse. Onde tá esse? Se você olhar na sua ficha, lá na parte de Class Abilities, Class Features... Ai, cara de mexer que nervoso. Eu acho que ela vai ter em que eu não queria pegar. Ela pegou Energy Body lá de baixo. Tá vendo? Você virou um elemental da vida. Mas curar também não é ruim. Foi ruim, na verdade. É que os dados... É, o dado não ajudou. Dá uma olhada nessa habilidade. Ela é bem legal. Ela é a sua última fonte de cura. Depois, se tudo mais acabar, você tem a sair ainda. Por três turnos, pelo menos. Você basicamente pede a energia positiva e... Explode a energia positiva em volta das pessoas e cura todo mundo. Bem, o outro cara vai continuar do outro lado sem fazer nada. Eu curei o cara da teia? Não, não curou. Curou só o vulgar. Ember, sua vez. E agora? Tocar o terror? Mata! 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 Se você tiver alguma coisa que ela não consiga defender... Se você tiver alguma coisa que causa um de dano... Eu agradeço. Pô, aqui vocês fazem magia. Eu não tenho missão mágica. Gente, Witch não tem magia de dano. Nem causar um de dano. Um? Um mísero de dano. Não. Lembre-se das aranhas. Elas caíram na gente com bastante ferocidade. Sua aranha não pode chegar nela e dar uma magia de nível zero. Eu acho que ela consegue causar um de dano. Se a aranha ia causar um de dano nesse bom... Eu vou mandar a aranha atacar ela. Então vamos rolar um ataque da aranha. Eu nem sei se eu tenho aqui a Ruby. Cadê a Ruby? Aqui tá a Ruby. Em geral, quem rola isso pra mim é o Caio. Talvez porque eu seja vagabundo. Aqui, a Ruby tá aqui. Ela tem uma... Uma ação de ataque? Não, não tem. Pior que não tem. Bem, deve estar na ficha dela. Só não coloquei aqui. Mas pode rolar. Tem que ver se ela tá certa também. Deixa eu ver. Porque ela usa o seu BBA teoricamente, né? Não sei se o seu BBA tá colocado. Ele deve ser 1 por enquanto. Hum... Acho que o meu ainda é 1. O meu ainda é 1. Lembre-se que ela pode subir na teia, hein? É o ambiente dela. Pode atacar. Só rolar o ataque. Só rolar o ataque. Não, é que na verdade eu acho que ela tem... O ataque de... Pra usar destreza no ataque. Sim, sim. Só rolar o ataque. Tá certo aí. O que que rola pra você? Mas aqui tá com força, cara. Não, tá com destreza. Ah, tá. Aqui embaixo. Tá, vai. Achei. Tem brincamento. Se você jogar a teia, ela pode ficar grudada. Então ela vem pra cá, vai passando por debaixo do negócio. E pica ela, mas acho que a turma não pega. Pode atacar. Ela não flanqueia aqui, ó. Ela não flanqueia. Ela não flanqueia. Ela não flanqueia. Ela tá no mesmo quadrado. Teoricamente, é que a Monge não tava prestando atenção nada. Se quisesse, é que a Monge não viu. Aranha tava prestando atenção no Hogan, basicamente. E aí? Beleza. Cara 17. Calma, deixa eu agir, carai. Então, agiu. Cai e não deixa eu agir jamais. Eu vou dar boi em blud no Hogan. Beleza. Essa magia, eu juro que eu não sei o que faz. Então, né? Dá mais dois de força pra ele. Ah, eu tô precisando de força sim, viu? Se você não quer, eu tiro. Ai, meu Deus. No momento eu quero alguma coisinha que me deixe vivo. É, diminui de tamanho e não vai pra frente. Pior que eu não tenho cura aqui comigo. Ah, de boa. Eu aumentei a coisa. Eu tenho a Desivspittle neles. Eu posso cuspir neles se eles ficarem engordadinhos. Mas eles já estão engordados. Eu não tenho magia de dano. Guarda essa magia pro Nox, cara. Então, beleza. Vou guardar o boi em blud. Vou dar só um evil eye nessa mulher. E diminuir o ataque. O ataque dela. Já diminuiu. Acabou já. E durou um turno só. Ah, é verdade. Dessa vez ela não passou. Ela vai durar uns oito. Ótimo. Beleza, hein? Então, você olha feio pra ela assim. Não vai bater no Hogan! Não vai bater no Hogan! Só porra! Esse cara aqui vai bater no Hogan. Vai dar um Full of Glows. Causa 7 de dano em você. Um errou, um acertou. Causou 7. Vem. Esse cara que já morreu. Agora é a vez da chefe. Ela vai dar um Full of Glows. 3 on Kai. Cara, ela errou os danos! Eu tirei 11 e 14. Menos os dois do negócio da Amber. Vai estar 9 e 12. Viu como é que eu salvo você? Obrigado, amigo. Estou reclamando aí, ó. Beleza, o cara que tá aqui dentro da teia. Dessa vez ele vai tentar atacar você. Ao invés de tentar sair da teia. Não, ele tem que tentar sair da teia. Mas com as penalidades da teia ele não faz nada. Ele fica tentando. Não faz nada. Sua vez, Peppa. Minha vez? Então, tá. Pera aí. Ah, eu vou mandar o... Pera aí. Não. É... Hum... Cadê? Perto. Pera aí não dá dano. Nossa, não tem nada pra parar de dano de nível 0. Eu vou mandar meu corvo atacar então, ué. Beleza. O ataque dos familiares assassinos. É, cara. O corvo lá... Me dá umas bichadas no bicho. Dá uma bichada no olho dele. A mulher já tá no bico do corvo mesmo. Então, né? Então... O corvo vai lá voando até ela. Olha os seus movimentos. E ataca. Cadê o corvo, corvo, corvo. Na verdade, a aranha, ela sabe qual teia é slick quando ela constrói e qual teia não é. E aí ela anda só pela teia não slick. Olha, eu vou dizer que o corvo acertou ela. E causou 1 de dano não letal. Ela tá com 0 de vida. Ela sente ainda. Mas se ela dá uma ação padrão, ela pode ficar menos 0. Agora, Hogger. Hogger, sua vez, Hogger. A hora da 3. Junta e dá um Power Vegeta nela. Vai lá. Vamo lá. Se ela cair no primeiro, vai no outro. Do lado aqui. Vamo lá. Nossa. Bem... Se você acertou ela, acertei que ela tá com 0 de vida, ela tá sem destreza. Ela tá... Não. Ela tá sem destreza mesmo, peraí. Acho que você errou os ataques. Fala isso, não. Você errou os ataques. Você errou os ataques. Ela tá segurando assim, com picada pra trás, machucada pra caramba. Aí você errou os 2 ataques. Não, mano. Não fala isso. Eu acho que rola uma cartinha aí, hein. É verdade, tem isso. Dá mais um ataque aí. Pode dar normal. É só pra... Não deu problema. Tor deck. Qual a penalidade de eu usar um arco aqui pra acertar ela? Menos 8. Quanto? Quatro. Quatro da cobertura e quatro da Tain Gage com o Hogar. Os oito. O Hogar! Eu não tenho culpa que você não tenha o talento pra não ter a penalidade de aliado. Blá, 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 blá. Não, você não tem culpa por isso, você tem culpa por outras coisas. É, pode ser. Por que você não anda até aqui assim, tipo, da porrada na galera? Porque ele vai ficar grappled. É, ó. Depois ele sai. Você fica grappled. Depois o Peppa da Dismiss na teia, sei lá. Ô, Caio, aqui eu fico grappled. Aqui não. Aqui. Tipo, vem aqui e vem pra cá, tá ligado? E bate nesse cara. Não, aqui já é teia, carai. Não, você vem aqui... Tudo diz aqui que já é teia, Marcelo. Aqui é teia, alguém. Você vem aqui, aqui onde eu tô, na minha reta, do meu lado. Aqui. Tá vendo? E daqui, você vem pra cá. Não, aí eu vou ficar grappled. Tudo bem, você vai bater no cara! Não vou bater no cara! Ele vai estar grappled. Ele pode até tentar bater, mas... Bom, com arco é que eu consigo acertar. Ou só vai ter uma cobertura? Vai ter penalidade do Hogar só. Tem cobertura só. Tem penalidade do Hogar só. Só menos quatro. Menos quatro. É melhor que nada. Não, ele tem gauged ainda. Sim, essa é a penalidade que eu tô contando. Ah, tá. Mas não tem cover do Monk, do Hogar, nem nada do tipo? Pode. Nesse caso não. O cara tá preso na anã. 18. Você acertou em cima, cara. Tem 18 de CA. E aquela flecha no peito dela, 8 de dano. Quando a luta termina com a flechada do anão, cara. Porque tem alguma coisa muito errada com ele. A luta sempre termina com a flechada do anão, cara. Flechada, martelada, machado, nada. O anão deve ser arqueiro, cara. Então. Essa vez, Eluard. Dá um Stone First e com uma flecha, né? Agora que ela não tá mais aqui. E esse cara tá com grappled. Eu consigo pular com o Acrobatics pra cá? Consegue. Eu vou fazer isso. Eu venho pra cá. Eu tô preso na parede, cara. Falou o Acrobatics primeiro. Tá. 18. Tem mais 5. Tranquilo. 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 Então ele sai pulando, as botinhas dão um pulo no ar e chega aqui. Tá. Beleza. E eu bato no cara que tá aqui do lado do rover. Beleza. Belo dano. 14 dano. O cara tomou um dano muito alto, mas caiu. Esse cara que tá na teia vai tentar sair da teia. Então ele vai tentar lá soltar. Olha! Soltou! Graças. E anda pra cá. Suja o Acrobatics no seu editor. Ele é que vai te bater nele. Então ele soltou da teia. Tá com ar! Estão lendo. Olha, o Estef acaba de comentar. A gente vai te chamar... Hells Boats. Tudo termina com ataque à distância. Beleza, Dora É Peraí, vou clicar Eu vou O que eu faço? O povo Cura Nossa, mas E os bichos que estão lá pra cima Então, pra gente bater nele, a gente tem que tacar um foguário Ô Caio, uma pergunta O Blue Rush, eu sou obrigado a arrastar o cara pra trás? Pode tacar isso dos lados? Você tem que ser pra trás Ou assim Você pode fazer assim, se você quiser Tem que ser, tipo Andando um quadro pra trás, mas pode ser na diagonal pra trás Não tem problema nenhum Pode dar certo, você tá falando assim Jogar na teia, dá certo Saiu na teia, volta Eu ia atacar longe Só que daí o animal ficou grande aqui, sabe? Eu não quero curar Não cura, só tá o Hover machucado Não posso usar nele skill? Skill de cura não cura decentemente Tem hora de, tipo, dias pra curar Você pode virar o elemental Pra você ver se a pessoa tá envenenada Tentar estabilizar ela Tipo, parar sangramento Você pode virar o elemental De energia positiva Você vai cortar ele um pouquinho Tá bom Então, cara Da hora fecha os olhos Faz força E se transforma Numa forma de energia positiva Completamente, sabe? Tipo, ela muda completamente Fica dourada E atravessa a bola Eu vou virar a carinha da alegria Ela vira uma bola dourada Atravessa você, Hover Volta pra ela tá aqui Quanto isso cura? Hum, faço ideia Cura... Deixa eu ver É... Mais um... Estou rolando igual a ciência Beleza Não tem nada Não, peraí Não, não sei Não trouxeu? Não tem nada escrito nele Deixa eu procurar aqui Deixa eu dar um Ctrl C aqui Minha de boia Vai, deixa eu ver Eu não sei o que se faz Não usei isso Olha aí Olha, é um D6 mais um Por nível de oráculo D6 mais três Uhum Colgar o Poço de Cura Então, só rolar Um D6 mais três Pode usar esse Mais três Tios Pode A vantagem dessa forma Principalmente É que você fica imune à crítica Com o sneak attack Essas coisas É, você fica bem Invulnerável Você não tem mais ponto de tal Curou cinco Nossa, eu acertei Sim, querendo Desculpa Beleza Bem, o cara Continua a fazer nada Ember Não, só vez Vai ser pra você Essas coisas Só vez, Ember A Ruby vai dar um ataque No Brother Aí Beleza O cara Qual deles está atacando? Depende Esse Brother aqui Oh, rapidão Qual? Não sei Ah, tá Beleza Ele vai tentar Dar uma parte de oportunidade nela Calma Antes de mais nada Eu vou dar um evil eye nele Pra digitar Beleza Reduziu o que? O ataque? CA Beleza Reduziu o CA Não passou E agora Eu dou um ataque com a Ruby Quanto é a CA da Ruby? Cara, é alta Ah, a Ruby Cadê as defensas? 19 Deve ter mais Eu acho Que eu vou aguardar Mas Acertou Eu não acertei ela 1 de dano E agora Eu rolo Atitude Não fiquei Falei 20 Então a Ruby Mordeu A Ruby pulou isso do cara E mordeu o cara na teia A área na teia E ela está sentindo em casa Talvez A vez esse redator aqui Que está com um quanto de vida? 5 de vida Ele vai atacar você, Lord Vai te dar um Forrófilo blows Beleza O que você faz? São dois solos Não Volta Eu estou só De todo mundo esquivado de maneira natural Tipo, se eu for gastar aqui Vou ficar sleeper na chave Quanto é só você? Ah Ah Um Desculpa 20 Eu acertei um ataque Fazer ele 9 de dano O outro errei Ok, slow Bem, essa tia já caiu Esse redator aqui de cima Agora está preso Vai tentar socar você, Roger Mesmo preso Ele vai tentar socar Mas como ele está preso na aranha Ele não consegue nem se mexer direito Duas vezes, Peppa Eu não tenho muita coisa para fazer, não Eu posso dar uma poção para o Hogarth? Ele tem que tomar tudo para ele Mas você pode Você pode, como foi um de action Dar uma poção para ele Mas você pode dar para ele a poção E ele tomar tudo para ele Se você quiser Hum, não A minha ideia era curar ele logo É, eu tenho uma poção Não, então não sei o que eu faço, não Ah, atrasa o turno Vai que os caras morrem É, eu vou atrasar aqui as coisas Beleza Roger Bater no cara na minha frente Manda bala Então você esmurrou o cara Qual da frente? Tem dois Não sei o que você está atacando Está preso ou contra? Esse aqui não está morto? Ainda não Com um soco ele cai Ah, então eu vou finalizar esse E dar um outro Beleza Então você Tem uma porta cheia no saco Você esmurrou um cara Ele caiu E o outro soco Você bateu ali no cara Também Ele ainda não caiu Está quase Tor deck Vamos lá Kai Vou soltar o arco E dar um brush Para esse cara Vim aqui Manda bala Esqueci Tava com Mó Rola de novo Rola de novo Você vê o gordo caindo lá Tá ligado? Boa 8 a 80 O negócio É, você só errou Você não consegue empurrar o cara Ficou firme Segurou firme E não foi empurrado para trás Eduard Eu bato no cara Que está na minha frente Tipo, eu tento acertar ele Beleza Manda bala E você derruba o cara Beleza E com a questão de movimento Eu venho para cá Beleza O 13 Já está fora de combate Sua vez, Dória Você ainda está naquela forma de vírus Você pode continuar curando Daquela forma Tá, continuo Ótimo Vem aqui novamente em você Rogério e volta Cura de novo Um descendo mais 3 Dória Tá, tem Um 7 Sua vez, Zember Vamos lá Morreu Eu não consigo mais ver Onde tem inimigos Tem uma bota lá atrás Onde? Esse brother aqui Tem um cara lá É uma noite Ó Tá, eu vou vir Tá, eu vou vir Tá, eu vou vir aqui Junto A gente vai gostar É, muito recado É, pega lá Eu faço isso Eu vou vir aqui Onde está a minha aranha É, vai ficar aqui de boa Beleza Não estou vendo Mais inimigo Caralho Ah, estou vendo sim Tem um brother aqui É, dois inimigos Tirar o que? O CA Ele não passou Então ele está com Minuciar Que é ele morrer Logamente Ele morrer Vai acontecer daqui a pouco Sua vez Peppa O cara está muito mal Ele está inteiro ainda Na verdade Ó, vou ler o seguinte Eu tenho Uma magia Você sobrou Uma magia Create pitch Você acha que usar Nesse cara É besteira Não 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 guarda esse cara Estou falando do cara Lá atrás Ah, tá Guarda que a gente Chegou no chefe Então eu vou guardar Vou Por enquanto Eu vou assistir Para não gastar o end Também Para ter alguma coisa Para fazer Sua vez Sua vez Fogger Não consigo atacar Por cima Aqui, né Você só tem Progando de cobertura Mas consegue Tem menos 4 para atacar Por causa do Tordek Mas consegue O Tordek é um anão O cara não é muito grande Também não Fica comigo Ele é um anão E eu sou gigante Não tem como Eu tenho Rasa de finalidade Ai, vamos lá Você acertou os 2 ataques E você derrubou o cara Dando 3 e 13 E você dá 2 socos no cara E o cara cá Ô, Tordek Pega o seu arco De volta Atira no cara Da embaixo Com o Hebe Você não consegue Atirar nele O Hebe Tipo O Hebe Atrapalha Atrapalha Ô Não, o Hebe É tipo Nossa Não gosta Do Diga do Pesco É tipo É tipo A Senhor dos Anéis Aquela parte Que o Frodo Tá correndo Nas teias E que ele fica preso É aquilo lá Tá, tipo A gente tá meio parado A Web Dura Vários minutos Ou até o Peppa Dá a dispel Pode fazer isso De boa Calma lá Calma lá Não, calma lá Você não vai dar dispel ainda não Deixa eu botar uma opção Vocês querem que ele faz o que? Se curar um pouco? Ah, então se cura um pouco É 2D8 mais 3 Cura Nossa, aqui tá uma Fale A Dora pode usar mais uma daquela, né? Pode A última daquela cura Não, é aquela cura de coisa Da forma Explora mesmo Então é ótimo É ótimo que ela tem hoje Depois ela tem só mais Doitinho Eu sou uma Hawking Mas eu não sou escrava, tá? Por que isso aí? Essa forma dura quanto tempo? 3 Arros 3 Arros 3 Arros Ela pode usar o número de Arros por dia Igual o nível de Oráculo Mais um Então vai acabar de qualquer jeito Não Vai A menos que ela Ela pode usar quando ela quiser Ela pode começar Ah tá Ela pode usar no outro De boa Entendi Mas você quer usar em você? Você quer usar nela? Você quer usar nele? Dara Eu não sei também Se eu parar Depois eu posso começar de novo Menos tempo? Não Você pode usar 3 turnos Basicamente Você usou 2 já Você pode usar agora Ou depois Se você quiser Tá Quem está pedindo ir? Não O grandão Grandão Que sempre tem mágica Ah não Pode ser Beleza Então adora Vira Com a gente Aumentando a energia Vem até você Volta 3 Ok Vocês Quase full Ó Frascos com frutas e legumes conservadas E pilhas de carne salgada Preenchem as prateleiras esculpidas Nas paredes rochosas dessa sala Há meia dúzia de mesas amontoadas Com pergaminhos, livros e papéis E uma teia de aranha gigante nela É a descrição da sua sala E vocês conseguem ver Aqui na frente O bobo está lá A gente saiu da teia Está do outro lado E vocês conseguem ver O que parece um jardim Um jardim interno Com perdejante E tudo mais Lá na frente Bom Acho que agora Você pode despegar isso aqui Dispel E eu acho você ficar atrás Também É para dar uma piscada Falar umas palavras arcanas E a teia simplesmente Puxa E desaparece no ar E o carinha aqui Dá um passo pra frente E fúria Vocês não vão pegar Pegar o que? A lei de demônia E 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 a lei de demônia Pode ir Pode ir Pode ir Eu acho que vai Vamos lá Cada vez que eu rola o dado Eu estou mais cadeirante Foi de 14 para 10 Para 8 Então Nossa Um, dois, três Todo mundo aqui já Pronto Eu arco Quanto você piora a agir? Deixa eu ir depois da Amber Amber, sua vez A puta Você é 50? Eloir, depois você se enfia na frente De quem? Minha Porque eu vou dar o evil eye nele Eu tenho que dar 30 fio Tá, vai ser Acho que para baixo é melhor Aqui é melhor Aí você pode usar uma mesa Como segurança Beleza, eu venho aqui Doe e vou ali Beleza Tira ataque Vai aqui, né? Beleza Ele está aí com Menos 2 em ataque Você olha para ele Ele olha feio para você de volta Mas ele fica ali perturbado com isso Sua vez, Edward Vou para frente da Amber Se eu conseguir chegar lá Vou ver se consigo Para aqui Beleza E... Veio da criatura Pode ir Modo defesa Ah, eu, na verdade É, eu entrei em uma Defesa Você vai entrar em full defense? Eu posso entrar em full defense? Mas não tem nada Pode, o de full defense É uma ação padrão Na verdade Então eu entre em full defense Beleza Então você Entra em full defense E o cara vem até aqui E te ataca Ele usa um... Uma... Uma... Uma lança Só CH 20 normalmente Mais 4 do full defense Menos... Ah, ele tem menos 2% Cara Por muito pouco Ele não te pega Ele rolou muito bem dado Desgraça Teve o seu full defense Teve o bônus da Amber Foi esse 15 de dano Nossa Por muito pouco Ele não me pega Ou ele me pega? Por muito pouco Ele não te pega Por muito Eu tomei 15 de dano Eu rolei Não, você não tomou 15 de dano Por muito pouco Ele me pega Não Por muito pouco Ele não te pega Ele não te pegou Não, beleza Não pegou Valeu 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 Obrigado Um abraço É, eu não sei se eu tenho muita coisa pra fazer Bom, vamos usar varinha Gastas varinhas A varinha é uma boa Tenta pegar um melhor pra tirar E que não tem gente na frente É, é porque eu tava me enxergando na Amber Daqui? Ok, você chega até isso Sobe na mesa Derda mesmo Eu sou da em cima de uma mesa Cheia de papel Aponta a farinha E atira Peraí Que eu tenho que dar o ataque Nossa Eu acho que você acertou Sede de toque Sede de toque Talvez tenha pego Deixa eu pegar aqui Então você aponta a varinha pro cara E atira Deixa eu ver Deve ter pego Porque ele é grande Ele deve ter CA Mas não de toque Você pegou sim Então rola aí 2, der 4 6 de dano No próximo turno Ele tá com ácido Ele toma mais um dano Então ele puf Então você joga ácido dele Com a sua flecha de ácido Tá com a roia na carne dele Não terminou de correr Completamente a carne Hogar Eu dou uma investida aqui Você vai um pra baixo Por favor Você não vai conseguir Dar uma investida Tem uma mesa No meio do caminho Eu sei Mas eu não quero que você Fica no meu caminho Também Você vem por baixo Olha Você não acertou Hogar Eu imaginei Tem mais dois Do coisa Uma investida Vai atrar com a 15 Mas não pegou Soco no ar Mas o cara Tá meio escondido Atrás da mesa Você não consegue Fazer um estrago Ali na porta Na mesa E tal Sua vez Store deck Acho que eu só vou andar Você pode andar E atirar com o seu arco Não Depois tem que pegar Minha arma Fica quieta Então você Foi andando até aí Se não Tudo que você podia Correndo Ficou Estou nas pernas Deixa eu ver Sua vez Dória Eu vou andar até Aqui é um bunker Você pode andar até aqui Fazer aquele helping Você tem que já sentir O cara Do lado dele Você pode andar até aí Basicamente Eu aconselho Seguindo Mas então pode ir lá Ember Vamos dar mais um evil eye nele Beleza Agora Ele não passou Nem perto Na verdade Eluard Não passa de a gente pra cá E ataca E ataca Com a rápida Como ele está comendo Ca Por conta do evil eye Você acerta Você vai acertar Assim Ele vai esquivar Mas depois Vem a voz da ember Na cabeça dele E ataca E ataca E ataca Pá Pá Cara Esses debuffs Que o hit dá É muito interessante Fez dele Beleza Ele vai socar Ah Ele vai socar Ele vai estar nos dois E ataca Posta Vou começar pelo Lorde E eu erro O Lorde Acabou Ele pega a lança dele Para te atacar Mas você abaixa Aí perde o ataque Peppa Sua vez Dá o dano Dá o dano Dá o dano Do ácido Aí dele Dos dois Dos de quatro E eu já vou Já vou dar mais uma Cutucada nele Com a varinha Então Beleza Ele dá uma derretida Com o ácido Do Peppa O ácido desaparece Ele acabou E já está vindo Outro Manda outro Nossa Dessa vez Você errou Você Quase acertou Quase acertou Eleward Hougar Sua vez Eu vou ajustar Para cá E Flamir Nossa Rola de novo Não Foi qualquer um Beleza Você acertou O segundo ataque De qualquer forma Você errou E cara Você deu um soco Forte no cara Assim Você deu um soco Na coluna dele Das copas Ele Cuspiu para frente E virou para você Com raiva Cara Sentei mais dano Ainda O D6 A rola D8 Agora Verdade Grande Verdade Tem que fazer Os ataques São grandes Até os seus pequenos Tem que trocar É muito ataque Para fazer Sua vez Tor Deck Eu vou Ajustar Aqui E Power Attack Ou não Ele está comendo CA E está flanqueando Mas Eu acho que não deu Não Seu total Foi 12 de ataque E 6 de CA Ele conta como Goblenoid O que ele é? Não Ele conta como Giant Se você quiser Vim para cá E ajudar O Elwarg Você consegue Ou para cá Não pode ajuste Então Cola um ataque Com sua Daga Tem lá em cima Não tem Só rolar Beleza Você chega E dá uma cutucada No cara por trás Ele olha E isso abriu A defesa dele Para o Dodd bater Eu acho que cortou Tudo que o Caio falou Cortou? Algumas coisas Está cortando muito Eu? Você tem que falar Que eu estou cortando Porque eu reseto a coisa Gente Muito não Voltei Beleza Então você chega aí Pega a sua Daga E Dissera um corte Nas costas dele Ele vira para trás Meio assustado E nessa virada Para trás Você meio que abre A defesa dele Para o Elwarg Então o Elwarg Tem bônus de mais 4 Para atacar ele Agora Quando for atacar Sua vez Ember Pera aí Bom Eu vou dar mais um Evoine Eu vou dar um Evoine Não velho Tipo eu já tirei o C-A Se ninguém está batendo Com o Resistance nele Não tem muito sentido Passa É isso Não Eu vou Eu vou É um Evoine E eu vou Dar um ataque Do Elwarg Oh gente Eu pego e bato Com o meu bordão Essas garotas Me amam O bônus Desses buffs Soma? Não cara Eu acho que não te ajuda 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 sim Helper Soma Ela só não conseguiu Nenhuma coisa Lembra quando você dá Aide em teste de Knowledge Por exemplo Quando todo mundo ajuda Ah sim Todo mundo ajuda Sim Entendi Sua vez Elwarg Tem mais fato Da bônus da Dora Mais dois E o cara tem menos dois de C-A Ah cara Eu estou me sentindo inspirado Assim Com os dois Tentando me ajudar E vou dar um Estocado bem no meio Da testa dele Se você tirar um Você está ligado Que vai ser muito feio Né Eu sei Não pense nisso Ok Pô Isso rolou bem ainda Nem precisava De C-A-Juda toda Então você vai Ajuda Ha Obrigado Ember Obrigado Dora Vocês fizeram Obrigado Obrigado Obrigada Obrigado O que é isso?